Novilha 2018, parida de fêmea, pariu dia 6 do 3, já começou com minha ração, a novilha vai dar subindo de 25, a outra novilha 2017, pariu macho hoje, dia 14, pariu agora de manhã, a novilha aqui eu acho que vai subir de 30, Pela bagagem que eu estou vendo aqui, a novilha 3 quartos, famosa demais, Uma 2017, eu estou em 2018, uma de fêmea, outra de macho, vamos aí em macho, nasceu agora de manhã,